Fala galera, tudo bom? Mais uma aula do nosso canal Química da Gosa Certa. E essa aula especial, essa aula especial para você, meu aluno presencial do Colégio CBV. Como a gente combinou, a cada aula eu vou mandar para você uma videoaula, para que você possa aprender o seu tempo. Então, conforme combinado e como a gente trabalhou essa semana, a gente vai trabalhar com leis ponderais. Eu vou fazer uma playlist com três aulas de leis ponderais. A lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Bom, vamos começar como a gente trabalhou em sala, trabalhando com a lei de Lavoisier. Só que antes, pessoal, eu quero lembrar a você a importância das leis ponderais. Lembra que eu falei para você em sala que as leis ponderais, elas são as bases para o cálculo estequiométrico. Então, várias consequências das leis ponderais são consequências que nós vamos utilizar nos cálculos estequiométricos. Então, dominar esse conteúdo é fundamental para a gente. Como eu falei, são quatro leis ponderais. Dessas quatro, três. Nós vamos trabalhar nessa playlist. Dessas três, lembra duas. Tem uma grande importância. Por quê? Porque são essas duas que são, como eu já falei, as bases para o cálculo estequiométrico. Tá legal? Então, vamos começar falando da nossa primeira lei. A lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas. Você provavelmente deve conhecer essa lei pela famosa frase. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É importante, viu galera, que você saiba os sinônimos das leis ponderais. Porque muitas vezes nas questões não aparece o nome do cientista. Aparece sim o nome da lei conceitual. E o que diz a lei de Lavoisier? Vem ler comigo. Olha só, em uma reação química que se processa em um sistema fechado, olha só, em um sistema, olha só, fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Antes da gente ir, por exemplo, eu grifei e eu quero lembrar para você o que é um sistema fechado. O que é um sistema fechado? Me diz aí, lembra lá da sala? Boa! O sistema fechado é um sistema, galera, que não troca matéria, mas troca o que? Energia ou meio. Lembra que a gente falou em sala que existem três tipos de sistema. O sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. O que é um sistema aberto? É aquele que troca matéria e energia com meio. Um exemplo de sistema aberto é um copo de água deixado ao ar livre. Um sistema fechado é aquele que não troca matéria, mas troca o que? Energia. Esse mesmo copo de água com pires. Uma garrafa de água fechada é um exemplo de sistema fechado. E um sistema isolado é aquele que não troca nem matéria, nem o que? Energia ou meio. Lembre-se, não existe sistema perfeitamente isolado. O que nós temos hoje é um sistema que se aproxima de um sistema perfeitamente isolado. E esse sistema é a garrafa térmica. Tranquilo? Mas olha só o que Lavoisier, o pai da química moderna, ele observou fazendo uma série de experimentos. Lavoisier, realizando uma série de experimentos, ele observou que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos quando você realiza uma reação em um sistema fechado. Então, vem cá para a gente fazer um exemplo igual ao que a gente fez em sala. Presta bem atenção. Peguei uma reação aqui genérica, A mais B, originando quem? C e D. Tranquilo? Presta bem atenção. Eu vou realizar essa reação em um sistema, olha só, fechado. Ou seja, não vai haver perda de massa, não vai haver perda de matéria, mas vai haver aí troca de energia. Beleza? Turma, o que Lavoisier fez? Presta bem atenção. Lavoisier, ele observou que se eu pegar o reagente A e colocar o reagente A em contato com o reagente B, vai haver entre eles uma reação química produzindo C, D. O que Lavoisier fez? E foi a grande ideia, o brilhantismo dele. Ele pegou o reagente A e ele pesou com extrema precisão a massa do reagente A. A mesma coisa ele fez com o reagente B. Tranquilo? O que Lavoisier fez? Após a reação química acontecer, ele pegou o produto C e ele pesou o produto C. A mesma coisa ele fez com o produto D. O que Lavoisier observou experimentalmente? Lavoisier observou experimentalmente que quando você pega, olha só, e soma a massa do reagente A mais a massa do reagente B, a soma dessas massas obrigatoriamente vai dar a soma das massas do produto C mais o produto dele. Tá aí a lei que a gente chama de lei de Lavoisier. Beleza? Aí você pode estar dando assim pra mim. Ô Flávio, mas a lei de Lavoisier é muito fácil, muito simples. Em cinco minutos a gente sabe ela. Eu sei. A lei de Lavoisier é relativamente simples. O que eu quero é que você perceba um detalhe. Todas as leis ponderais, elas apresentam uma consequência. E qual é a consequência da lei de Lavoisier? Turma, observando a lei de Lavoisier, que vai ser criada num futuro muito próximo ao balanceamento das equações químicas. Se a soma das massas que eu tenho desse lado é igual à soma das massas que eu tenho desse lado, significa dizer que a quantidade de átomos que eu tenho desse lado deve ser obrigatoriamente igual à quantidade de átomos que eu tenho desse outro lado aqui. Então, se a quantidade de átomos que eu tenho de um lado, do lado dos reagentes, é igual à quantidade de átomos que eu tenho do lado dos produtos, você está dando origem aí ao balanceamento das equações químicas. Beleza? Você pode estar falando assim, Flávio, eu não entendi a lei de Lavoisier com essa reação genérica que tu colocou. Teria como tu colocar alguns exemplos para que a gente possa aprender com mais facilidade, para a gente poder visualizar com mais propriedade a lei de Lavoisier? Claro que tem. O que eu vou fazer? Me dá um tempinho para eu apagar o quadro. É rápido. Eu vou apagar o quadro e vou trazer para você dois exemplos. Dois exemplos práticos da aplicação e verificação da lei de Lavoisier. Beleza? Espera aí que rapidinho a gente volta. Valeu. Não falei que ia ser rápido? Rapidão. Dois exemplos aqui para a gente finalizar a lei de Lavoisier. Agora vem cá. Deixa eu fazer uma perguntinha bem simples. Tu se inscreveu no canal? Pô, cara, dá uma força aí para esse teu professor. Para esse trabalho continuar, tu tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal, faz esse favor. Ajuda a gente com a sua inscrição e ajuda a gente com esse likezinho aí que você não sabe como é importante para a gente. Então se inscreve aí que eu só vou começar esse exemplo aí depois que tu se inscreveu. Beleza? E aí? Se inscreveu? Massa. Valeu. Agradeço aqui, ó, do fundo do coração. Tranquilo? Pessoal, peguei dois exemplos práticos para a gente poder trabalhar. Vem cá. Olha só o que eu vou fazer, galera. Eu vou pegar carbono, vou botar o carbono para reagir com o oxigênio e a reação de carbono mais oxigênio vai produzir gás carbônico. Presta atenção. Eu vou fazer essa reação em recipiente, olha só, fechado. Eu vou fazer essa reação em recipiente fechado. Beleza? Estou fazendo isso para que você lembre sempre que a lei do Lavazier ela é observada sempre em reações que se realizam em recipientes fechados. Tranquilo? Olha só o que eu vou fazer, galera. Vou pegar 12 gramas de carbono e eu vou botar esses 12 gramas de carbono para reagir com 32 gramas de oxigênio. Está tranquilo? Aí vê que massa e vê que coisa fácil. Galerinha, qual é a massa de gás carbônico produzida nessa reação? Quanto? Como é que é? Isso. A massa de gás carbônico produzida nessa reação é exatamente 44 gramas de gás carbônico. Flávio, por quê? 12 gramas mais 32 gramas, 44 gramas de gás carbônico. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Beleza? Mais um exemplo. Vem cá. Vou pegar aqui e eu vou fazer a reação. Hidrogênio mais oxigênio produzindo o quê? Água. Beleza. Vê só. Vou pegar aqui essa reação e eu vou realizar esta reação, olha só, em recipiente o quê? Fechado. Lembre-se, recipiente fechado é aquele que não troca matéria, mas troca o quê? Energia. Tranquilo? Olha só que legal. Vou pegar aqui 1 grama de hidrogênio e eu vou fazer esse 1 grama de hidrogênio reagir com 8 gramas de oxigênio. Tranquilo? Quando eu pego 8 gramas de hidrogênio e boto para reagir com 8 gramas de oxigênio, eu consigo, eu vejo, que é produzido 9 gramas de água. Ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Beleza? Presta atenção agora no que eu vou fazer. Presta bem atenção. Olha só. Vou pegar aqui 2 gramas, vou pegar aqui x gramas e eu vou colocar aqui 18 gramas. Gente, peguei 2 gramas, esses 2 gramas reagiram com x gramas e é produzido 18 gramas. Turma, qual é o valor de x? Bora, vem comigo. Qual é o valor de x? Qual é o valor de x? Boa! 16 gramas. Flávio, por que 16? 2 mais 16 igual a quanto? 18. Está aí. Lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Beleza? Então, galerinha, é aquilo que eu falei em sala. Pegue esse vídeo, esse vídeozinho aí, tem o quê? Tem 12 minutos, 15 minutinhos. Usa esse vídeo como uma pré-aula para que você o quê? Para que você assista esse vídeo e posteriormente você faça os devidos aprofundamentos. É para isso que serve essa ferramenta maravilhosa que a gente tem em nossas mãos, que é a ferramenta da vídeo-aula. Beleza? Galerinha do CBV, galerinha do núcleo, galerinha do dom, um forte abraço para vocês. Para você aí do YouTube, você aí que está estudando sozinho, guerreiro, você é show, parabéns. Parabéns e conte comigo sempre, porque eu estou aqui sempre para te ajudar. Beleza? Um forte abraço. Tchau.